Só passando pra avisar que isso aqui é o remake do primeiro explicando, que ele só tinha esse PicPak de fundo e também tinha as informação errada da WikBR, mas isso aqui vai ser agora com edição, normal, um explicando com um padrão de qualidade. Pode começar o vídeo aí. E aí, meu porça. Dá like, se inscreve para ajudar a youtuber Cuspido. Alien, Cuspidor. Espécie, Esferoide. Planeta, Skalpesk. Apareça no Mendes Omniverso. Cuspidor é um alienígena que tem uma aparência semelhante a de um baiacu. Ele tem três pontas saindo da parte superior e duas pontas da parte inferior que sua cabeça, com a sua boca cobrindo a maior parte de seu rosto. E seus olhos ficam em cada canto da boca. Possui uma pele amarela esverdeada e dentes pontiagudos. Ele usa uma calça preta com linhas vergas e brancas e o Omnitrix localiza em sua testa. Odeia as habilidades. Disparo de Lodo. Cuspidor pode se inflar em uma forma de bola e cuspir uma rajada concentrada de lodo muito escorregadio e condutor de eletricidade. Essa rajada apresentou ter uma força suficiente para conseguir empurrar o dotório animal do futuro para longe. Atributos físicos. Resistência. Pelo fato de não possuir narinas, ele é capaz de sobreviver a gases venerosos. Fraquezas. Ele pode escorregar no seu próprio lodo. Aparições. No Mendes clássico, ele só tem duas, sendo a primeira em Ben 10.000 e Ken 10. Curios daques. Número 1. De acordo com Derek J. Wyatt, Cuspidor foi desbloqueado fora de tela após os acontecimentos de Mendes Restrição Alienígena e está disponível para menos dias de hoje. No entanto, de acordo com o Matt Wayne, até Sapos de Guerra, Ben não havia desbloqueado o Cuspidor. Não se sabe se ele foi desbloqueado depois. Caralho, Derek, só fala merda. Número 2. Cuspidor é o único alienígena usado por Ben 10.000 que o Ben atual nunca usou em tela. Ele também é o único alienígena apresentado no clássico que não apareceu em Ominiverse. É como diz o guitarro, Ominiverse tem todos os aliens, menos esses caras. Número 3. Sua ausência em Ominiverse foi porque a equipe de roteiristas ficou sem tempo. Eles tentaram incluir tantos aliens durante a produção da série que Cuspidor nunca chegou a aparecer durante as discussões. Resumo. Esqueceram de mim. Estrelando Cuspidor. Número 4. Ele fez parte das comissões de designs feitas por Derek J. Wyatt, junto de Acelerado, Arraia Jato e Chamalem. Número 5. Cuspidor é um dos únicos aliens de supremacia e que não tem o símbolo do Super Omnitrix no seu peito, em si e sua barriga, sendo outro glutão turvo. Número 6. Cuspidor surgiu a partir do reaproveitamento das concept artes de glutão puro feitas por Thomas Perkins. Isso também ocorreu com o Igor Anártica. Número 7. Último. Cuspidor, junto do besta, nunca falou uma palavra na série. Opinião sobre o alien. Bom, ele é um bom alien. O design dele é muito legal, principalmente em Ominiverse. Nossa, esse carinha é muito fofo em Ominiverse. E o design condiz pra caralho com a habilidade, que o lance lá, eu esperaria que um bicho com essa forma teria um poder esquisito, que é de cuspir lodo. Em suma, eu gosto do alien. Eu só fico triste que ele é um dos aliens mais esquecidos, eu só queria ver uma rinha entre ele e o Benion de aliens que o povo menos lembra. E aí E aí E aí Vem 10. Força alienígena Vem 10. Supremacia alienígena Vem 10. Se a criança só quer brincar, se precisa de um herói, ele resolve a sua chamar. Vem 10. O relógio que ele usa no curso, muda de forma e salva o mundo. Diante de um problema, coragem é problema. Vem 10. Se alguém chegar e destrói, o Benion de aliens. Vem 10. Ominiverse. Mostra os galácticos. Vem 10. Vem 10. Vem 10. Tchau!